Durante essa quinta-feira, uma nova situação preocupou ainda mais as autoridades sobre o sistema de saúde que atende os pacientes à Covid. Só hoje, todos os leitos de enfermaria do pronto-socorro foram ocupados e cerca de 25 pessoas aguardam pela regulação de uma vaga na CROSS. O secretário de saúde, Lucas Souza, ressaltou essa preocupação e pede uma conscientização maior da população nesse momento. O pronto-socorro começou o dia com sua taxa praticamente na capacidade máxima no dia de hoje. Então isso é muito preocupante. Como sendo porta de entrada, se chegar mais pacientes e nós atingirmos a capacidade máxima da unidade, a gente corre o risco de um colapso. Daí a necessidade de reforçar a população de seguir os protocolos sanitários, evitar a aglomeração, utilizar a máscara de forma correta e fazer a higienização das mãos. Porque os números hoje nos trazem muita preocupação. Isso, isso é bom lembrar que o pronto-socorro doutoral Brazuz, ele tem a estrutura para assistir o paciente. Não é porque o paciente está no pronto-socorro que ele está desassistido. Agora, no momento, nós temos 25 pacientes inseridos na regulação CROSS solicitando a transferência hospitalar. Então o paciente está assistido por equipe, por médico, tem os medicamentos que eles tomam, tem a aparelhagem, tem os oito leitos de UTI do pronto-socorro. Que se o paciente rebaixar, precisar de intubação, a gente tem como assisti-lo, até que saia a vaga num ambiente hospitalar. Então, assim, é bom sempre lembrar que os 26 leitos de enfermaria do pronto-socorro, e detalhe, hoje nós ampliamos para mais seis. Então foi para 32 leitos de enfermaria do pronto-socorro e mais os oito leitos de UTI da unidade, ele tem estrutura para manter o paciente, para assistir o paciente. Lógico, até que saia a regulação dele num ambiente hospitalar. Então temos 25 pacientes no pronto-socorro, na regulação CROSS solicitando a transferência para a unidade hospitalar. Hoje, o pronto-socorro do Dr. Alvarazuz nos trouxe uma preocupação muito grande. Dos 26 leitos de enfermaria do pronto-socorro, os 26 estavam ocupados. Isso traz uma preocupação muito grande, porque o pronto-socorro do Dr. Alvarazuz é a maior porta de entrada de urgência e emergência COVID no município. Então ele serve como um termômetro. Então com os 26 leitos ocupados, traz uma situação muito grave, traz uma preocupação muito grande para a gente. E que se a gente não continuar tomando medidas de restrição, circulação de pessoas e não diminuir o índice de transmissão, a gente pode, a curto prazo, ter um problema mais grave ainda na saúde franca. Vale ressaltar que os leitos de UTI dos hospitais públicos e particulares também estão críticos. O prefeito Alexandre Ferreira afirmou que houve uma reunião de emergência com algumas instituições e que estão trabalhando para abrir mais 10 leitos de UTI em Franca. Além disso, ele reforçou a situação grave que a cidade enfrenta atualmente. Olá pessoal, hoje quinta-feira, 25 de março, nós participamos de uma reunião de emergência nesta tarde com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, DRS, AME e a Defensoria Pública. Estamos todos juntos trabalhando para abrir mais 10 leitos de UTI no AME aqui de Franca até sexta-feira da próxima semana. A situação é muito grave. O nosso pronto-socorro Alvarazuz está no limite do atendimento. Tanto que tivemos que abrir mais 6 leitos de enfermaria no pronto-socorro e para melhorar o atendimento, já que lá é a porta de entrada para todos os outros serviços em relação ao Covid. Seguimos precisando muito da colaboração de todos, da sua colaboração. Fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.